Olha, há tempo que o Canal 38 vem alertando a cidade de Apucarana a respeito de fiação solta. Parece ser uma matéria tão boba, né? Mas não é. É muito mais sério do que vocês imaginam. Eu estou diante de um aqui, olha, que ele consegue atravessar essa rua aqui, próxima aqui ao fórum, tão grande que ele é. O que fizeram? Enrolaram ele em uma placa. Esse fio, não digo nesse local, mas um fio igual a esse, ali no Jabuti, o motociclista quase foi degolado. Vocês estão vendo aí as imagens, as fotos que parentes tiraram? Se ele não tivesse habilidade na moto, não conseguiria parar e iria sim ser degolado, conforme vocês estão vendo. Ele machucou bastante porque esse fio não arrebenta fácil. Ele tem uma certa durabilidade. Por pouco, não se perde-se uma vida na cidade de Apucarana. Tudo isso por falta de desplicenças e responsabilidade dessa terceirizada da cidade. Eles tiram os estragados ou os velhos colocam os novos. E não levam os velhos, fica pendurado. E o pessoal, quando vê, ainda consegue tirar do meio da rua, igual tiraram esse, e vou lançar a placa. E vai cada dia mais ficando feio a nossa cidade. E não se vê ninguém tomar atitude, se responsabilizar para que limpe essa cidade quanto à fiação. Então, mais uma vez, nós estamos aqui. Não é uma matéria de brincadeira. É uma matéria séria, uma matéria que um simples fio desse aqui pode tirar a vida de uma pessoa. E é uma vida que... Qual a vida que tem preço? Depois disso tudo acontecer, uma pessoa morrer, o que vocês irão fazer? Irão vir tirar um fio do lugar? Não adianta mais, a vida já se foi. Por que vocês não precaverem, não analisam e resolvam isso antes que o pior aconteça? Então, mais uma vez, nós vamos andar pela cidade, continuar andando pela cidade de Apucarana, cobrando essa gestão, para que cobre as terceirizadas e que faça essa limpeza de fiação também. Porque esse, nesse momento, atravessava a rua. E aqui também poderia acontecer um acidente e talvez seria fatal. Fica aí mais um alerta. E o Canal 38 andando pela cidade de Apucarana para ajudar a nossa população.